Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo, falarei sobre o signo de gêmeos na vida amorosa. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, claro, e deixe o seu like aqui embaixo. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, que está na descrição do vídeo. Gêmeos é conhecido por desejar mais de uma coisa ao mesmo tempo, e no amor não é diferente. Mesmo apaixonados, os geminianos não são rápidos em se comprometer, porque isso significa estar amarrado a uma pessoa e perder a liberdade necessária e idealizada também pelo geminiano. Também é muito difícil que um geminiano permita que você entre na vida dele logo de cara. Ele vai conversar com você sobre vários assuntos, mas deixar você entrar na vida dele mesmo no primeiro momento não é assim que funciona para ele não, tá? Ele vai te testar bastante até ter certeza que pode confiar em alguém, tá? No entanto, depois que o geminiano tem o coração conquistado, ele revela uma natureza mais profunda e sensível, fazendo tudo pela pessoa amada. O geminiano espera que a vida seja um mundo de experiências em constante mudança, né? Ou seja, ele é curioso, ele quer experimentar coisas novas, ele quer novidades mesmo na vida amorosa. Ama viajar e busca um parceiro que compartilhe desse interesse também, lembrando que a pessoa que namorar o geminiano precisa estar disposta a ficar disponível para horas e horas de conversa, né? Mas vamos para a compatibilidade, que é isso que vocês gostam, né? Compatibilidade de gêmeos com os outros signos. Gêmeos e arias têm afinidade, pode dar certo caso os dois saibam dialogar. São dois signos de agitação e impaciência. No sexo terão muita compatibilidade, mas no cotidiano precisam ficar atentos aos ciúmes mútuos, né? São signos ciumentos numa relação e podem, assim, não em todas as relações, mas nessa relação específica terão ciúme. Por quê? O geminiano, por mais que ele seja disperso, ele queira várias coisas ao mesmo tempo, ele vai sentir no ariano um foco para trabalho, um foco para outros assuntos que não é uma vida amorosa exatamente, e ele vai ficar inseguro. E o ariano vai achar o geminiano disperso demais, então precisa harmonizar essa questão de ciúme. Gêmeos e touro não dá certo, não dá certo mesmo, porque touro é um signo lento e é um signo também que preza a estabilidade. Gêmeos é totalmente o oposto, então esquece essa compatibilidade aí de gêmeos e touro, esquece essa possível, né? Porque é impossível a união. Gêmeos com gêmeos, os dois vão competir para ver quem fica sem voz primeiro, né? De tanto falar. É um casal que pode sim dar certo, mas precisa ter mais os pés no chão, evitando certa dispersão de ideias e objetivos no longo prazo também. Sexualidade intensa e até um pouco apressada, eu diria. Gêmeos com câncer, não dá certo de jeito nenhum. Câncer é um signo caseiro, gosta de estabilidade, gosta de carinho, gosta de uma coisa mais emocional, né? Gêmeos gosta de agitação, de festa, de farra. Gêmeos é intelectual, não é emocional, né? Zero chance de dar certo e gêmeos pode magoar câncer profundamente, sem perceber, inclusive. Gêmeos com leão, pode dar certo, terão uma boa troca intelectual e também a nível sexual, mas precisam ter cuidado com o ciúme leonino motivado pela falta de atenção do geminiano. O leão gosta de ser o centro das atenções e gêmeos gostam de dar atenção a vários centros ao mesmo tempo. Gêmeos com virgem, dificilmente dá certo, tá? Pode até acontecer, mas depois de muito diálogo, claro. Mas mesmo assim, aos trancos e barrancos numa relação. Gêmeos, muitas vezes, pode iniciar algo e não concluir, fora que dará atenção a várias coisas ao mesmo tempo. Virgem é perfeccionista e preza a conclusão e a realização de uma coisa de cada vez. Gêmeos com libra, tem boas chances de dar certo, são signos de comunicação no zodíaco, né? São os melhores signos para comunicação no zodíaco, são signos do ar também. E são signos que formam um casal festivo, que gostam de fazer amizade, sair, de se relacionar com as pessoas. Precisam apenas vencer as suas indecisões. Podem, por conta disso, ficar um pouco perdidos. Nada que um bom diálogo não faça acontecer. Gêmeos com escorpião, não dá certo. Escorpião é passional demais, é emotivo, é vingativo. Gêmeos já é intelectual e o pessoal de escorpião detesta uma DR. O povo de gêmeos já adora puxar esse tipo de conversa. Complicado demais, né? Gêmeos com sagitário, combinação muito boa. Ambos prezam a liberdade, as novas experiências, terão uma excelente química. Mas por gostarem tanto de liberdade, precisam se lembrar que são um casal, né? Pois podem acabar esquecendo disso no meio do caminho. Gêmeos com capricórnio, não dá certo. Capricórnio é firme demais, é estável, é rígido demais para gêmeos. Que prefere ser um pouco mais disperso, um pouco mais inconsistente, até em algumas metas pessoais que tem. Algo que para capricórnio é meio que inconcebível. Dificilmente terão química sexual também. Gêmeos e aquário, combinação maravilhosa em todos os aspectos. Os dois podem ganhar o mundo juntos, conhecendo novas pessoas, tendo experiências de forma conjunta. Será uma parceria para a vida toda, inclusive com muitas áreas de interesse em comum. Casais entre gêmeos e aquário podem até abrir o negócio juntos. Tem realmente chance de dar muito certo. Gêmeos com peixes, pode dar certo, tá? Mas precisam de muito diálogo. Peixes costuma se adaptar muito bem às pessoas, mas sem tirar falta do tipo de atenção que gosta. Pois gêmeos é mais disperso nesse sentido, não dando muita atenção ao carente pisciano, né? O casal vai ter que suar muito para se manter por algum tempo, pelo menos. E caso você tenha gostado desse vídeo, sendo geminiano ou estando interessado no geminiano, eu peço que você se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha com seus amigos. Querendo marcar uma consulta comigo, me procura pelo WhatsApp que está na descrição do vídeo. Lembrando que o Grimório Magia de Afrodite com rituais que você pode fazer na sua casa para a vida amorosa e para a prosperidade, também o link do Hotmart está na descrição do vídeo. Um forte abraço para você e até a próxima! E aí